bom pessoal mais uma hora importante aqui no nosso canal a gente está prestando conta das vendas que a gente fez aqui no mercado livre né para que vocês tenham realmente a confiança para poder realizar as compras do nosso produto no pelo mercado livre então aqui você tem aqui as três vendas de novo certo eu vou estar aqui nós temos essas três vezes aqui a gente efetou pelo mercado livre as outras as duas outras sete unidades que a gente teve do produto a gente acabou vendendo aqui mesmo na região certo alguns amigos da área técnicos então a gente fez essas três vezes aqui por moisés alves uma por geovânia machado é de oliveira né nós estamos prestando contas aqui para que você possa caso você tenha interesse futuramente porque a quantidade dos produtos já se esgotaram tem apenas um produto agora no mercado livre certo tem apenas uma única unidade agora no mercado livre e agora com o valor atualizado certo nós estamos oferecendo aí o frete grátis pelo mercado livre então caso você tenha interesse em adquirir esse produto só tem apenas uma unidade se você vai acabar acabando caso você queira entrar em contato com a gente é pelo gmail e tem inicial a gente vai colocar aí o link na descrição do vídeo logo abaixo aqui pode conferir aí na descrição do vídeo você manda o gmail pra gente informa que tem interesse porque a gente vai deixar você em a lista de espera tá certo certo não tem muita gente entrando em contato você já deixa informado aí a seu interesse deixa o whatsapp já enviou o whatsapp tudo certinho e quando você mandar o gmail você manda o whatsapp certo para que a gente possa entrar em contato porque quando tiver disponível nós enviaremos para você a mensagem a notificação tá bom então nós vamos atualizar agora o valor e qualquer coisa qualquer dúvida deixe aí no comentário manda o gmail para a gente para que a gente possa responder o mais rápido possível beleza até o próximo vídeo